Agora me explica como é que vai ser essa promoção. Você escolhe a mercadoria e nós damos o preço. É uma promoção que nem Papai Noel consegue fazer só na Multicentro. Eu posso escolher qualquer mercadoria que você vai fazer o preço de arrebentar? Um desconto espetacular. Escolhe o que você quiser. Então vamos lá. Eu vou arrumar a casa do pessoal, tá bom? Vocês podem se preparar que eu vou chorar mesmo. Porque falou que nem Papai Noel pode fazer igual. Vem andando comigo. Deixa eu ver. Um bem bonitão. Esse daqui, ó. Esse daqui. Esse eu gostei. Esse conjunto de 1980. De 1980. 690. Não, eu quero menos. 790. 650. 690 pra dividir certo. 690 divididos. E três pagamentos de 230. Três parcelas de 230 reais. Tem juros, hein? Gente, Papai Noel não consegue. Realmente, esses caras são loucos. São peças demonstruáveis. Agora, já que comprou um sofá... Ah, eu posso escolher uma sala de jantar? Como você quiser. Essa daqui pode ser? Essa? Você é muito grande? Não, vamos usar aquela ali. Não, aquela ali, olha. Eu acho que fica melhor nos apartamentos de hoje. Essa daí. Mesa com mármore e seis cadeiras. Aí o buffet e o... O buffet vai ao outro espelho. É tudo completo. Quanto que vai sair? O preço normal dessa sala é 3,390. Nós vamos fazer por 1,290. Eu quero menos. 990. Dá pra dividir por 3. 3 de 330. Feito? 3 de 330. 3 de 330. Vem fazer a festa. Isso é presente do Papai Noel na Mood. 100% e tem decoração pra você. Agora eu vou mandando. Deixa eu ver uma coisa legal. Já tem um sofá, tem... Falta um rack. Posso mostrar esse rack? Pode ser esse? Pode. Esse rack aqui. Esse não. Esse tá quebrado. Eu quero esse. Esse aqui. Esse aqui. Esse vai sair quanto? Esse daí. Vamos fazer esse rack. Vamos fazer o derrubo. Vai arrebentar, Mariel? Vai arrebentar. Quanto? 180. 150. Feito. Paga o 120. Porque ele fez por 3. Fechado. 3 de 40? 3 de 40. Uhul! 3 de 40 reais. E ó, vem fazer a festa. Tem muito mais e você negocia. Pagou um desfile, 660. Telefone 55817793. É de segunda a domingo, não fecha nunca. Fecha nunca. E a gente volta já já porque tem mais. Vem, ó.